Alô Alô, é uma bílida Não vinha aqui, é gelado Vai lá Batista No entanto Eu não vou passar, não é? Aboe eu tô ocupado Mas a gente se ninguém me lembra A minha pinta é de dormir, eu tô ocupado Mas a gente não me lembra, não me importa Mas a gente no fundo eu tô ocupado Mas a gente não me desplorou E sai da minha pregivada Tá triste e não quero acidente Tá simbelo e morreu os bragueros Já, 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 toquei Por que eu não 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 toquei A música de arena para Deus prazer A gente não consegue, a gente não consegue Olha o meu filho, o filho está Tem um pouco de bom, mas eu não vou Eu não vou, eu não vou A gente tá rolando A gente viaja que povo Quando a minha viagem não é Mas com a boa, a minha Não sei que não vai ser A gente não vai ser o que você não quer Mamãe, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Mamãe, eu vou, eu vou, eu vou Mamãe, eu vou, eu vou Mamãe É o momento que eu fiz os níveis, está no estado de jato Nessa cena de queimuras, o tipo de loucura Eu não cheguei, imparada, despegada Aparece mojado, esclamada, descansada Esse é ou, namalado, no seu filho Sim, sim, olhar, se tuar e o filho Não vem naquele lado, amados assim Todes metoas, sobremate a chave Vai, 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 vai Vou me tentar com o meu gestão Esse é o meu, em a nossa larga Que todo mundo, no meu time, eles vão de pico Por os pit-champs Já é o que é, já é o que é, já é o que é O que é, já é o que é, já é o que é Apaiado o vídeo. John Young Calma Calma, calma Televisional Ok